E aí, rapazada, fala mesmo, eu sou o Faustino, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. E, velho, tô muito feliz porque a gente tá aqui buscando o meu carro, o meu Golf MK3, que a gente acabou de ver como é que ficou a interna alcântara dele que a gente fez aqui na Bancouros. Os detalhes estão todos no vídeo passado, né, mano? Mas resumindo pra você que chegou agora, a gente pintou a interna teira de preto, né, mano? Tudo que era branco a gente fez preto, tudo que era forro de tecido a gente fez no Alcântara, né, mano? Que é o mesmo tecido da Lamborghini, da Ferrari, da Zardy, você tá ligado? E, mano, ficou muito show mesmo, o Digão aqui da Bancouros e o Carlos estão terminando de colocar o banco pra gente poder ir embora com ele. Tá difícil, hein, nego? É, imagina! E aí, mano, o que a gente vai fazer? Vamos levar lá na 2RH e depois lá na casa do Minhoca, levar pra ver qual que vai ser a reação dos meus amigos, mano, dos meus melhores amigos, os caras que estão aqui no canal comigo. E do Renan também, se dá pra gente pegar do Renan, se a gente conseguir encontrar com ele hoje, pra gente ver qual que vai ser a reação deles, mano, a ver mais essa conquista aí, a ver mais esse passo no projeto, ver se eles vão ficar felizes por mim ou não, e quão bonito eles vão achar, se eles vão achar, se eles vão ter achado legal ou se eles não vão ter achado massa, mano. Principalmente o Minhoca, ele é chato pra esses bagulhos, mano. Se o bagulho não ficar do gosto do gosto, ele vai falar, velho, não curti mesmo, o Minhoca ele é, ele é enjoado, tá ligado? Nossa, se eu faltava o Minhoca falar que não gostou. O que que é? Se o Minhoca falar que não gostou, vou meter Alcântara, vou revestir ele inteiro de Alcântara. Vai revestir o Minhoca? Minhoca inteira, ele vai ver que que é legal. Imagina o Minhoca, vai ficar uma Minhoca Alcantarada. Ô, mano, então é isso, vamos embora. Ah, detalhe, velho, eu não sei que dia vai ser esse vídeo. Vocês estão vendo que eu tô com um boné aqui, que é a edição especial de 1 milhão de inscritos, né? Eu não sei se o dia que sair esse vídeo já vai ter encerrado as vendas ou não, então faz o seguinte, mano, tem boné, tem moletom e tem camiseta edição especial de 1 milhão de inscritos. Foi tudo feito por encomenda, não tem estoque. Se você descer aqui na descrição e tiver, aqui ó, é o link para a venda, é que vai ter, se não tiver é porque aí já acabou as vendas, entendeu? Era, filho, tô liberado? Tchau. Só quero saber o seguinte, qual dos dois vai fazer a chupeta aí? É, meu, eu tô cansado. É, meu, eu tô cansado, cara. Eu tô cansado de fazer, cara. Eu tô cansado. Ô, Carlito, você não me ajuda a te ajudar, mano? Eu falo que eu ia fazer a chupeta, você fala que eu tô cansado de fazer? É, tu dá uma olhada que faço, não escalo, não bota, tem tudo. Agora você saiu bem, agora. Sabe quem quer fazer a chupeta aqui, né? Você viu o último vídeo de quem tem essa mensagem lá? O que aconteceu? O último vídeo que você veio aqui falou, né? Ficamos falando da chupeta, chupeta, que tem de metade, o Carlito, chupetinha, o Carlito... Não, os caras é forgado, né, mano? Os caras é forgado. Não, rapaziada, é... É, zoar um pouquinho, mas vocês estão passando o limite já, rapaziada. Dá uma segurada aí, coitado. Carlito, sabe o que é o problema? O problema é que é o seguinte, ó. Quando você aparece com mulher lá em casa, os bagulhos... Mas pega os caras que ele entende, que é um cabo que vai ligado numa bateria na outra pra fazer o carro pegar. Não, mas eu vou te... A verdade seja dita, a verdade seja dita. Quando o Carlito aparece com mulher, os bagulhos, tudo, eu faço story, ele faz eu apagar, porque, tipo assim, ele não quer queimar o filme dele, entendeu? E aí ele quer garantir o ponto de cada dia, só que aí ele só aparece com um homem nos bagulhos. E aí, então, tipo assim... Você tá ligado, rapaziada. Bicho, é malandro, é malandro. Come quieto. Bora. Bora. Ai, moleque, não é o VR6 que a gente vai colocar, né, pai? Mas tá... Tá pra quebrar o galho. Já era, Carlito. Tá bom de chupeta aqui já. É, meus queridos. É, gente, nosso projetinho tá saindo, mano. Ó, ó. Tetinho funcionando. Você é louco, garoto. Que bagulho da hora, mano. Mano, eu tô muito animado mesmo com esse projeto, velho. Eu não vejo a hora de começar a desenvolver e mexer em suspensão e mexer na adaptação do VR6, no diferencial. Mano, vai ser um bagulho muito massa pra vocês aqui que acompanham o canal. Vocês vão curtir pra caramba. Nossa, essa interna, tio. Vai se fuder. Que bagulho bonito da porra. Vai que... É isso aí, mano. Vocês que estão aqui hoje acompanhando esse projeto do início, velho. Prazerzão ter vocês aqui no canal, viu. Na moral mesmo, rapaziada. Muito da hora ter vocês aqui no canal. Vendo a realização desse sonho aqui junto comigo. E fazendo parte, né, mano. Porque, assim, a galera que vai chegar no final do projeto vai achar massa. Mas vocês que estão aqui desde o início, mano. Desde agora, desde hoje, velho. Putz. Vai ser muito da hora o dia que a gente pegar esse carro prontinho e começar a tá com ele massa, forte e tal. Eu acho que a realização pra mim, obviamente, mas pra vocês vai ser tanto quanto pra mim e vamos pôr o cinto, né. O cinto tá desencaixado. Se liga agora que essa cena aqui é motivação pra vocês, mano. Isso aqui é a realização de um sonho, mano. GTMK7. GTMK3. Não é grande coisa, mano. O GTMK7 é um carro mais massa, um pouco mais caro. O MK3 aqui é um carro um pouco mais barato. A gente vai tá fazendo um projeto nele. Mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, mano. Não importa o que você quer fazer. Faça com amor. Não pense que as coisas vão acontecer da noite pro dia, rapaziada. Pra mim não aconteceu da noite pro dia. Eu lembro quando eu comecei minha carreira até o dia de hoje. Mano, hoje, depois de 13 anos de carreira, que eu tenho isso aqui, ó. Não é grande coisa, entendeu? Não é grande coisa. Eu tenho... E aí, nego duro? Descrito. Não é grande coisa, mano. Então, tipo assim, eu sei que eu tenho muito mais que muita gente. Mas muito menos que muita gente também. Oxi. Quem tá aí? Quem que fechou o vidro? É você, satanás. O vidro é louco aqui, mano. Mas o que eu quero dizer pra vocês, rapaziada, é que, mano, a gente nunca pode perder a nossa humildade e a gente nunca pode desistir do que a gente tá fazendo. Eu tô no YouTube há cinco anos. Hoje em dia eu posso dizer, ah, tô ganhando alguma coisa. Tô conseguindo tirar algum dinheiro legal pra sobreviver. Só que o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano também, mano, foi puramente por amor, tá ligado? Porque a gente não via a cor do dinheiro, muitos momentos de altos, muitos momentos de baixos, tá ligado? Você faz, 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 não tem escrito, não tem visualização, não tem modização e você não pode desistir. Você não pode desistir daquilo que você quer fazer. Enquanto te fizer algum sentido, mano, você tem que batalhar e não pode desistir, tá ligado? Coloca o dinheiro em segundo plano, até porque, por exemplo, se você for fazer YouTube ou qualquer outra coisa na sua vida que você for fazer profissionalmente, se você colocar o dinheiro em primeiro plano, provavelmente você vai desistir muito fácil. E aí, nego? Você vai desistir muito fácil, mano, porque se você coloca o dinheiro na frente e o dinheiro não vem, você desanima. Agora, se você tem um propósito maior do que o dinheiro, as coisas acontecem e um dia você pode realizar seus sonhos assim como os meus estão se realizando. Fechou? Isso aí, plecado. Bora então continuar esse vídeo aqui. Nossa, desligou, agora não vai mais ligar. Digãozinho? Alguém que tá de volta? Você vai buscar ele? Ah, você falou que ia ver os negócios de bom, né? É, porque eu não queria te falar, eu queria só react. Olha aí por dentro. Nossa, meu. Aham. Caralho, mano. Louco demais ou não? Caralho, velho. Olha, até o teto. É, fi, tudo. Aí, Renanzinho, abre as portas aí pra você ver. Caralho. Olha o teto. Nervoso. Africhada, molecada, bancouros aí? Não, bancouros é outro nível de sonhos disso, cara. Que lindo. Curtiu, Digão? Ah, caralho, mano. É, alcantar é outra coisa, né, velho? Ó. Nossa, cara. Você achou que eu fico mais bonito agora ou antes? Agora, não entrei em dúvida. Agora tá começando a virar um carro, Digão. Ah, antes não era não, cuzão? Ah, ele tava meio acabadinho, né, Digão? Ó, olha aqui de trás. Vem aqui pra você ver. Que legal. Tem cheiro de freio. Sei lá. Você veio dando pau? Não. Pau, dá pau, carro dos montos. Olha por trás. Olha isso, cara. Tô louco, né, mano? Que animal, velho. Nossa, vai ficar deslumando o carro. Curtiu, Renanzinho? Vamos lá, assim? Bonito, né, velho? Diferenciado, né? Não, acabou. Não, ficou muito bonito, mano. Muito bonito mesmo. Lembra que esse aqui era tudo branco, ó? É. Era branco tudo, ficou tudo pretinho. Começou a tomar forma, né? Começou, fi. Ó, eu não sei se vocês viram ou não, mas eu já mostrei pra vocês nos vídeos passados a cor do motor, mano. Se eu não mostrei, minhoca, você corta essa parte da edição, tá? Mas se eu mostrei, você vai mostrar no vídeo pra rapaziada aí, ó. Ó o bloco dele, do VR6. Ó a cor da tampa, rapaziada. É uma cor meio, tipo um... Como é que eu posso dizer pra vocês? É um titânio com bronze, chumbo, sei lá, mano. É uma cor muito bonita. Mostrei pra vocês já. As tampas na tela tudo preta. Vai ficar bonito esse motor, mano. Agora vamos fazer o seguinte. Vou precisar na casa do minhoca resolver umas coisinhas. Então, eu vou mostrar o carro pro minhoca pra ver o que ele vai achar da nossa interna. Ô, Dias, deixa eu te perguntar uma coisa. Você vê que freio de mão de puxado, irmão? Você vê, hein? Você vê, cara. Tá fedendo freio nessa roda aqui só, cara. Você vê que freio de mão de puxado. O carro tava... Ele tava um pouco meio estranho, né? Mano. Será? Não é possível, né? Olha o cheiro de freio que tá aqui, ó. É possível. Olha o negócio de cheiro. É possível. Olha como é que ficou aí, pai. Eu acho que aconteceu mesmo. Ah, não gostei não, né? A interna, o Zé Ruelo. Nossa, eu gostei do acabamento desse coisinho aqui. Desse o quê? Quer apanhar já, velho? Quer apanhar já, velho? Olha por dentro aí. Olha por dentro aí. Olha por dentro. Tudo de Alcântara. Olha que bonitinho. Olha o cantro lá. Ah, isso aqui é original, caralho. Ele passou a mão no original. Não, não. Aqui tá novinho. Ah, tá novinho, tá novinho. Olha o teto, olha o teto. Olha o teto por dentro. Ficou louco, né? Isso aí, rapaziada. Vamos levar agora pro Minhoca, ver. Vamos ver qual vai ser a reação dele. E se a gente conseguir se encontrar com o Renan hoje, vamos mostrar pro Renan também. É, rapaziada. Chegamos na casa do Minhoca aqui. Olha lá, ele já tá saindo aqui. E aí, nego? Eu ia te ligar, não vi que a porta tava aberta. Banco concha. Olha o moleque. A lojinha tá nervosa. Tá o quê? A lojinha tá nervosa. Tá nervosa nessa lojinha? Ô, Minhoca, chega aí. Pareceu margarida? Meu Deus do céu. Os margaridos? Tá parecendo um paiacirco. Vai, rapaziada. Onde você vai? Você decide se é do seu deserto brasileiro ou do americano, mano. E eu fui por cento desse jeito. Foi. Tá andando pra mim babado desse jeito, é? Não, o pior não é isso. Meu, o pior é que ele tava assim, ó. Meu Deus do céu. O pior é que ele tava assim, ó. Ô, estilo é pra poucos, irmão. Ele foi por cento desse jeito. Não, fala a verdade. Você foi assim mesmo? Foi. E o pior é mesmo? O quê? Eu fui por cento desse jeito. Ô, mano, por isso que eu te amo, velho. Velho do céu. Vem cá ver, vem cá ver, vem cá ver. Não, calma aí, calma aí. Eu vou abrir, vocês vão ver por trás o bagulho, mano. Pelo teto aqui já. Nossa. Cheguei, cheguei, cheguei. Eu não gosto, senhor. Não sei quanto você vende esse carro aqui, não. Você gosta pouco de golfe, né, Matãozinho? Eu lembro do meu, cara. Deve montar até de chove. Olha aí, olha aí. Olha por dentro aí. Caralho. Abaixa a cabeça aí, cuzão. Mentira. Você já tá pronto? Tá pronto, tio. Aquele bagulho lá? Alcântara? É, entra aí pra você ver, cara. Ó o teto, tio. Ah, mano, eu vou falar pro cara devolver o meu, mano. Você vai falar o quê? O cara devolver o meu. Deixa eu ver lá dentro. E aí, ficou mil grau ou não, nego? Nossa. Ficou de milhões ou não? Não, mas o Carlito vem na onde? Vem no pé? Essa é a questão. O que fez de mal, então o carro vai descer. E aí, meu parceiro? Nossa. O que você fala pra nós aí, pra quebrada? A favela venceu, parça. Elegante demais, cara. Ficou muito elegante. Ficou muito lindo, né, mano? Detalhezinho, pega a chave aí, Leguinho. A chave pra nós ver. Aqui é o detalhezinho que vocês não viram ainda, né? Ah, o Carlito vem no colo do Diego, certeza. Aqui, mano. Só tem um banco. Só tem um banco. Senta aqui, aqui que eu vi. Ele vem na mão. Ah, ele descobriu, Carlito. Caralho, ele descobriu, mano. E aí, Carlito, que deslegância. Olha o detalhezinho, olha o detalhezinho. Ah, isso aqui que eu só vejo nos vídeos, caralho. Nossa, vai junto. Ele tá empurrando. Vai junto, cuzão. Caramba. Manda um salve aí, nego. Tá salvado. Ô, mano, o bagulho ficou nervoso demais, mano. Ele tá perdido por dentro. Eu quero andar assim um dia, que nem a Priscila, da Rainha do Deserto. Que nem quem? Priscila. É Priscila? Sei lá, mano. Onde que eu tinha essas ideias? O que você faz? Ai, meu aqui. Isso é velho. Mano, curtiu? Tá aprovado ou não? Mano, lindo. Ficou mais louco do que a gente pensar? Fala aí. Mano, lá pra você banho coros. Quanto a sair no teto do gol? Quanto o quê? Quanto a sair no teto do gol? O teto por quê? O que vocês fazerem? Pô, vou falar pra você. Eu e o Carido, a gente já conversou já, né, mano? Qualquer 3 mil reais, nós arrumamos o teto do gol. 3 mil a gente arruma. Já desmontamos, montamos isso aí em vídeo de vez. Você é louco? Nunca mais mexe com isso na minha vida, tio. Nunca mais, mano. Não quero nem ver esse teto na minha frente. Não, isso aqui nunca mais tem que dar problema. No último dia que a gente tava aqui, eu falei pro Carido. Mano, vamos travar essa porra desse jeito aqui e esquece, tio. O único que prestava no meu carro era o teto. Funcionava, ó. Funcionava? Não, mas é que o meu não quebra mais, mano. O meu não quebra mais porque... A gente fez tudo de ferro as pecinhas. Eu chegava com o meu carro, todo mundo só olhar pro meu carro e falou, senhor, deixa eu fazer uma pergunta. O teto funciona? Funciona. Mentira, deixa eu ver. É igual aqueles bagulho que você chega assim no... Deve se parecer igual os índios, né? Quando os caras chegam com o ouro, com os espelhos. Funciona mesmo, mano. Nunca viu o teto de MK3 funcionar. Ó, Minhoca, você tá admirando o bagulho, hein, Minhoca? Pô, ficou nervoso, né, mano? Não, isso aí é original. Essas aqui que ele pintou, essas aqui, ó. Isso aqui é a preta original? Isso é preta original. Agora, aquele ali, ó. Ué, mas que estranho, mano. É igualzinho, né? Não, estranho tipo ver preto aqui e depois branco aqui. É, o original, né? O original você fala, é estranho mesmo, nada a ver, né? Ô, mas bateu a cor, ó, tá perfeito. Sim. Ó, a bochecha domina na arte, velho. Caralho, mano. Não, mano, o bagulho ficou... Ficou de milhão, hein, mano? Olha, eu não vou falar nada pra você, não, mas... Olha, velho. Você passa o dedo, o bagulho é massa. Fica a marca, velho. Ficou bonito, né, Matheus? Pode chorar, Matheus. O entendimento matasse. Os irmãos brilham. Pode chorar, Matheus, ô. Pode chorar. Ô, vocês não tinham visto, né? Ao vivo? Eu não. Nossa senhora. Ah, eu não vi, velho. Não, eu vi no... Manda outro, que essa daqui já era, viu? Nossa, esse creme... Não, pro Diego, não pode ser branco, não, velho. Não. Nossa. Ai, o que você tem contra o mesmo boné branco? Já tá em carne, já tá creme, já. Não tá não, velho, tá branquinho, hein? Já tá creme, né? Mas eu acertei. O primeiro dia... O primeiro dia que eu fui usar esse boné aí foi o dia que eu fui lá no Paulinho Superbike mexer na moto. Ah, tá. Aí, segurou aí. De preto, com aquela RD, com a RD fumacenta. Mandeu, adeus. Ó, será que eu sei mexer na câmera ainda, gente? Ô, eu ia mexer no boné, ficava assim, minhoca. Ô, Carlinhos, segura aí. Deu colocar na peixe de novo. Mas se um tira no salário do Rex mexendo no bagulho. Nossa, mas ficou coisa linda, velho. Ficou nervoso, né, mano? Nossa. Na MCC Estética lá. Tá pro VED, neguinho? Nossa, demais, velho. E os outros bancos? Tá onde? Tá lá na MCC Estética. MCC? É, mas... Eu tava pensando, mas acho que eu não vou montar agora o carpê, porque tem que... Ah, eles estão limpando lá. Já limpar, mas que pra montar o 4x4 tem que fazer um trampinho ali atrás, tá ligado? E o carpê dele é preto, nem lembro. É, acho que é. É preto, é preto, é preto. É preto, é preto, é preto. É preto, é preto. É preto, é preto, é preto. Nossa, vai ficar elegante, tudo bem. Vai ficar massa, vai ficar massa, né? Caralho, velho. Nossa, vai ficar coisa linda. Eu não sei. Ô, imaginou já saber em Alcântara? Fica chique, hein? Você ia curtir? Ah, eu acho que lá nas portas é plástico. Não tem nada de nada? Só o banco e o volante. E o teto. É, já não sei, né? Não tem nada na porta, nenhum acabamento, nada? Não, não tem plástico. Não tem plástico. É, aí o Zé Dô, mano. Sportline. É, aí é preto, hein? Aí é de quebrada, fala aí. Isso aqui falava assim, dá pra na cara, hein? Isso aí é pra pagar de galã, uma quebrada, mano. Ó, pecinha nova. Mas então é isso aí, minha rapaz. Já tá mostrado o carro pros meninos aqui. Todos os meus parceiros já viram o carro, todo mundo curtiu. Espero que você também tenha curtido, mano. Porque eu tô bem animado com esse projeto. Tô doido pra pôr as rodas, moleque. As rodas vai ficar, mano... Esquece, vai ser de caiu o cu da bunda, tio. É muito louco. O que que foi, meu filho? Não, nada, não. O que que você tá triste, Matheus? Conta pra nós. Ah, eu queria meu carro. Você queria fazer isso aí no seu carro? Ah, eu queria ir de volta, né? Tinha que devolver. Ô, coitadinho. Você vai conseguir o seu carro de novo, nego? Tem aqui, velho. O bagulho tem a trava de ar, velho. Ó, tem o quê? Funciona a trava de ar? Sei lá que por que é essa. O que que isso aí? É a trava ar, ela não é a trava elétrica. Ah, não sei. Deixa eu falar um negócio pra você. Você quer seu carro de volta? Você tá ligado com quem você trabalha, né? Um dia a gente pode realizar seu sonho. Olha vocês, rapaziada. Tamo junto. Fui. Isso é fácil, rapaziada. Tchau. 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 Tchau.